Graziella sai todos os dias da Vila Matinha em Senador Canedo para trabalhar no setor sul em Goiânia. Ela precisa entrar no serviço às seis e meia da manhã, pega o primeiro ônibus às cinco e quase sempre chega atrasada. Na madrugada, de cinco horas, passa cinco e meia, passa atrasado, tem que passar dentro de mais dois setores para chegar no terminal, a gente chega atrasado no trabalho. Os moradores reclamam que durante a semana, o ônibus do transporte coletivo demora cerca de uma hora e meia para passar no setor. Nos finais de semana, a espera é ainda maior. Agora, a dona Marisa estava me contando que todo final de semana precisa vir visitar a mãe dela, né? Só que é complicado porque o tempo de espera é enorme, né dona Marisa? É verdade, sofro muito de baixo chuva e sol. E a gente fica esperando e tem vezes que o motorista é tão ignorante também que fica nervoso com eles e passa e nem para para mim. A situação teria piorado depois que a linha 278 Vila Matinha-Jardim Novo Mundo passou a atender outros dois bairros, o Parque Alvorada e o Jardim das Oliveiras. Aí, além da demora, os usuários do transporte coletivo contam que passaram a enfrentar também ônibus lotados. Já chega aqui cheio e às vezes nem para, ou às vezes passa por lá, na linha que não é na linha do ônibus. Muda a roda? Muda. E vai dar na computadoria, vocês falam que estão fazendo as coisas certas. A gente liga lá na CMTC, vocês falam que vai ter retorno para a gente, não retorna. E a demora não é o único problema. A falta de segurança também atinge os moradores aqui da Vila Matinha. Claudiane estava me contando, já foi assaltada inclusive nesse ponto aqui, né Claudiane? Cinco horas da manhã, eu estava aqui aguardando o ônibus, o ônibus demorando, chegou dois assaltantes mortos, me assaltou aqui nesse ponto. O seu Antônio é cadeirante, precisa ir para a Goiânia toda semana e o sofrimento dele é um pouco maior do que da maioria do pessoal aqui, né seu Antônio? Porque muitas vezes o motorista se recusa a parar, é isso mesmo? Com certeza. O que já aconteceu com o senhor? Muitas vezes passa e ainda não para. Você acha que por que eles fazem isso? É porque não tem a rampa ou porque ficam com preguiça, às vezes para não atrasar? Não tem a rampa. Pelo aplicativo de celular, nós acompanhamos a rota do motorista. Depois de uma hora e meia de espera, ele finalmente chegou. Tem esperança que isso vai se resolver? Com certeza, eu espero.